E aqui nós temos alguns exemplos de catalisadores heterogêneos. Então, são catalisadores que vão atuar num estado físico diferente do material de partida. E, dentre esses catalisadores, nós temos alguns materiais com elevada área superficial, que, na realidade, essa elevada área superficial atua como uma superfície catalítica. E também nós temos o que nós chamamos de catalisadores multifásicos, que é um material com grande área superficial, que vai servir como suporte para um outro material que pode ser depositado na superfície e funcionar como um catalisador. Na realidade, esses materiais aqui já não são os órgãos metálicos, já é uma outra classe de compostos. Normalmente, são sólidos, que apresentam uma área superficial elevada. E aí entra aquilo que eu falei no começo da aula, que são os sólidos microporosos e mesoporosos. Então, são materiais que apresentam elevada área superficial ou materiais que apresentam porosidades, ou seja, cavidade dentro da estrutura. Então, aqui, na realidade, por exemplo, a alumina. A alumina é um exemplo de um catalisador. Nós temos a alumina alfa, tá? Essa alumina, normalmente, é um sólido denso com partículas grandes. E se as partículas são grandes, a área superficial é muito baixa. Já a alumina, né, gama, na realidade, as partículas são bem pequenas, elas se conectam, como elas são muito pequenas, elas se conectam muito próximas umas às outras, formando um material com uma área superficial extremamente elevada. E você pode, na realidade, preencher a superfície dessa alumina com metais, tá? E formar o catalisador dessa forma. Praticamente, pessoal, um grama de alumina alfa, ela tem uma área superficial que ela consegue preencher uma quadra de tênis. Então, são materiais que apresentam uma área superficial muito elevada. Quando eu falei pra vocês do grafeno, por exemplo, né, a diferença do grafeno pro grafite, o grafite, na realidade, são várias folhas de grafeno empilhadas. E o que que acontece na realidade? Quando você prepara o grafeno, você separa essas folhas. Então, imagina um pacote de folha de sulfite. Isso seria a estrutura do grafite. Se eu pegar essas folhas de sulfite e eu colocar uma do lado da outra, eu vou preencher um espaço enorme com essas folhas. Então, a área superficial do material aumenta drasticamente. E é, muitas vezes, o processo de catálise vai acontecer na superfície do material. Então, materiais que têm área superficial elevada também são importantes catalisadores, tá? Outra classe de materiais são os materiais micro e mesoporosos, que são um exemplo das sílicas e das eólitas. Então, aqui vocês podem ver algumas estruturas diferentes, né, de sílicas e zeólitas, mas esses materiais, eles se caracterizam por uma elevada porosidade. É o que nós chamamos de peneiras moleculares. E, com isso, eles apresentam uma seletividade grande, porque como dentro desses poros existem, ele tem um tamanho específico, não é qualquer molécula que vai caber dentro do poro. Então, com isso, já apresenta uma seletividade maior, tá? Então, eles têm uma alta seletividade por conta dessa porosidade e, muitas vezes, nós temos poros menores, que é onde se acomodam, né, digamos assim, subprodutos da reação. Então, também são excelentes castelizadores, mas o processo acaba sendo diferente, tá bom? Aqui vocês têm uma superfície de alumina. Então, a alumina, na realidade, apenas na superfície, ela tem esses grupos OHs. E esses grupos OHs, que são bastante polares, né, a sílica também, a sílica gel é um exemplo. Qual que é a função da sílica gel? Reter água. E por que ela retém água? Porque apresenta grupos OHs na superfície e esses grupos OHs realizam ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Então, você, na realidade, absorve a água do sistema, né, a superfície é rica em grupos OHs que absorve a água. E se você aquecer esse material, né, então, se a gente pensar na sílica gel, ela tá saturada de água, a gente vê isso pela mudança da cor lá do dessecador. Quando essa sílica gel, ela vai pra estufa, você regenera novamente. Porque você tá aquecendo, você tá promovendo a desidratação. Então, você aquecendo esse material a 100, 150 graus, você devolve novamente, né, você libera a água que ficou absorvida na superfície. Mas, se você aquecer a uma temperatura muito alta, você pode gerar danos estruturais na superfície do material. E isso vai fazer com que perda as propriedades catalíticas. Quando nós temos catalisadores desse tipo, pessoal, eles absorvem, por exemplo, como eles têm a superfície muito ativa, essa superfície faz com que eles absorvam moléculas de água, gases, tudo aquilo que tá no meio. Então, o primeiro passo pra você trabalhar com material desse é aquecer na estufa, pra que você elimine, ok, tudo isso que tá adsorvido na superfície. Porque, senão, você não ativa o material. Então, eu preciso ativar. Se o material tá exposto, ele vai ter uma superfície que absorve gases e moléculas do ambiente. Então, isso vai pra estufa, pra você eliminar esses materiais que estão, essas moléculas que estão adsorvidas, mas que, consequentemente, né, se elas estiverem ali presentes, o material tá inativo. Tá? Então, é preciso aquecer, pra eliminar as substâncias que podem estar adsorvidas no material. Esse aquecimento não pode ser muito grande, porque, dependendo, principalmente, alumina e sílica, quando eu falo muito grande, na ordem de 400, 500 graus, tá? Ela acaba, né, sofrendo um processo de deterioração, conforme vocês podem ver aqui. Então, aí eu gero danos estruturais pro material, tá bom? Existem materiais desse tipo, pessoal, que tem uma área superficial muito elevada, que você pode recobrir essa área superficial com metais, tá? E aí você tem um sistema, né, na realidade, você tem o que nós chamamos de um suporte catalítico. Então, nesse caso, a alumina, ou qualquer material que tenha uma área superficial elevada, é revestido com metal, poderia ser o grafeno, por exemplo. Então, toda essa superfície, ela é revestida com metal, e com isso você melhora as propriedades. Então, a função, na realidade, desse suporte, a função desse material com alta área superficial, é simplesmente de ser um suporte. E aí, esse suporte, você faz uma camada, na realidade, com metais. E aí você tem, né, um processo um pouco melhorado. E a função desses metais, na realidade, como existe uma distância grande entre essas partículas do metal, que vão ficar depositadas na superfície, dificulta a fusão. Então, você pode aquecer, que essas partículas não vão entrar em contato entre si, e isso não vai ocorrer a fusão. Então, o que vocês haviam perguntado, né, em termos de ser uma área nova, é uma área extremamente nova, porque se desenvolveu muito com os avanços das técnicas analíticas. Tanto a parte de química de coordenação, até mesmo com essa questão de materiais, tá? No nosso veículo, na realidade, né, os catalisadores veicular, na realidade, a gente tem a alumínia alfa, que ela tem, ela está com um suporte, e ela está revestida com partículas de ródio e paládio. E qual que é a função desses metais, na realidade, né? No nosso carro, a gente tem a liberação de óxidos de nitrogênio, e também de monóxido de carbono. A função do catalisador é converter o monóxido de carbono rapidamente a CO2, né, e para que seja liberado, né, não monóxido de carbono e sim CO2. E os compostos nitrogenados, né, a função do catalisador é que rapidamente eles reajam, tá, e sejam reduzidos, por exemplo, na forma de amônio ou de outros compostos de nitrogênio, de compostos nitrogenados menos agressivos. Então, a gente tem, na realidade, uma superfície de alumina, essa superfície, né, esse material tem uma área superficial muito alta, e essa área está recoberta com metais, tá, com metais do bloco D. E isso vai otimizar o processo de catálise. Então, aqui é o que eu havia comentado com vocês. Materiais desse tipo, a gente precisa ativar a superfície, né, então, a catálise, ela ocorre na superfície, se ela ocorre na superfície, é o processo que nós chamamos de adsorção e dessorção. Então, a adsorção é um tipo de absorção, entre aspas, né, que ocorre uma interação apenas na superfície, não no interior do material. Então, esse material, muitas vezes, ele vai ter que ser aquecido, ele vai passar por um processo para ativar a superfície, porque naturalmente ele absorve muitas substâncias que estão no meio, tá. Existem algumas técnicas que a gente consegue medir, né, o quanto essa superfície, ela realmente está ativa, isso pode ser feito pelo processo de adsorção de gases, por exemplo. Então, existem algumas técnicas analíticas, né, que você consegue medir, por exemplo, a massa do sistema, né, passa um gás por essa, por esse material, e você verifica a massa antes e depois, né, e a diferença da massa antes e depois é a quantidade de gás que foi possível absorver nessa superfície. E aí você consegue, né, caracterizar a área superficial desse material, né, e aí, consequentemente, se isso vai ser um suporte, quantos átomos do metal você consegue colocar na superfície, tá. Então, basicamente, quando a gente tem a superfície recoberta com metais, podem se formar compostos de coordenação ou organos metálicos na superfície do material, e aí tudo aquilo que a gente falou dos mecanismos, né, de modo em que um organo metálico ou um composto de coordenação, ele organiza o sistema, tudo aquilo vale. Só que agora, tudo aquilo está acontecendo numa superfície que tem uma área superficial muito, mas muito grande, e aí o processo vai ser mais acelerado ainda do que a gente havia comentado, tá. Geralmente, a gente precisa tomar um certo cuidado, né, porque quando o processo ele é feito de uma maneira muito rápida, né, quando a absorção nessa superfície ela é feita de uma maneira muito rápida, o que acontece é que a superfície satura, tá, muito rapidamente, aí você tem o efeito contrário, né, você bloqueia a superfície desse catalisador, tá. Então, é a mesma coisa, não sei se vocês viram, quando a gente dissolve, por exemplo, o metal em ácido, a gente nunca deve utilizar o ácido concentrado, por quê? A reação, ela é tão violenta com o ácido concentrado, que os subprodutos começam a grudar na superfície do metal, e aí o processo, a gente fala aqui passiva a superfície, ou seja, o processo, né, a reação, ela para de acontecer, porque ela ocorreu tão rapidamente que não dá tempo desse subproduto se dispersar, e eles acabam grudando na superfície, né, então a velocidade também tem que ser um pouco controlada, porque senão você inativa essa superfície, tá. A síntese da amônia, tá, é um processo que utiliza catalisador, então no processo de produção da amônia, tem toda uma questão dos equilíbrios químicos, porque é uma reação basicamente, né, que é um processo reversível, então uma das grandes dificuldades que se teve, né, na época de sintetizar a amônia, é que se desconhecia o processo de reversibilidade da reação, tá, então na realidade a síntese, ela foi possível com vários, né, com vários procedimentos, eu não vou me detalhar tanto aqui, porque nós já falamos dessa reação, o que eu queria detalhar um pouquinho mais é a ação do catalisador, então essa reação basicamente, ela é feita com sistemas de resfriamento, então a amônia que é produzida, ela é resfriada, com isso ocorre a condensação da amônia, e com isso você remove a amônia do meio reacional e o equilíbrio é deslocado para compensar a perda e com isso o rendimento da reação é aumentado, tá.